Você já deve ter se perguntado várias vezes, quando é que a economia brasileira vai se recuperar de maneira consistente? A estabilidade vivida pelo país no período de 15 anos, que vai do plano real até 2010 foi um ponto fora da curva? Afinal, por que estamos enfrentando essa crise que parece não ter fim? Cortou empregos e tirou muitas ilusões dos brasileiros. Para responder essas e outras questões, está aqui no nosso estúdio um profissional que é considerado um dos maiores economistas do nosso país, Antônio Correia de Lacerda. Ele é professor de pós-graduação da PUC de São Paulo, doutor em economia pela Unicamp e membro do Conselho Superior de Economia da Fiesp. Antônio, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do Foco em Gestão. Obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui e falar de um tema tão importante, eu acho que para todos nós brasileiros. Com certeza. Me diz uma coisa, hoje o Brasil tem quase 14 milhões de desempregados. O que a gente pode dizer para essas pessoas esperarem a respeito da economia para 2018? Pois é, nós vivemos uma crise prolongada no Brasil e essa crise tem vários fatores de causalidade. O primeiro é o seguinte, que por exemplo, na primeira década desse século, nós tivemos a combinação de fatores muito favoráveis. O principal deles foi o crescimento chinês. A China cresceu durante 30 anos, de 1980 até basicamente 2010, cerca de 10% a 11% ao ano. Então, a China se tornou a segunda maior economia do mundo e um grande comprador de produtos brasileiros, especialmente soja e minério de ferro. E a entrada da China no mercado fez com que esses preços subissem muito. Então, nós tivemos não só aumento da demanda, como aumento do preço. Então, o Brasil surfou numa onda muito positiva, que infelizmente parou lá em 2011, 2012, porque a China reduziu muito o seu ritmo de crescimento. Isso fez com que, mais a consequência da crise europeia e várias outras crises, fez com que a demanda caísse muito. E aí, os nossos problemas internos. Há problemas que são estruturais, como, por exemplo, a burocracia é um problema estrutural, a carência de logística, de infraestrutura, outro problema estrutural, são outros problemas estruturais. E aqueles conjunturais, que têm a ver com erros na condição da política econômica, têm a ver com a crise política, têm a ver com a instabilidade que foi gerada dentro desse processo. Então, essa combinação perversa, pós-2011, 2012, jogou o país numa crise muito forte, uma recessão, ou seja, queda do PIB em 2015, 2016, muito provavelmente uma estagnação em 2017, ou seja, a economia não cresce. Então, a economia só voltará a gerar novos empregos de uma forma consistente no momento em que ela conseguir recuperar a sua capacidade de crescimento. Infelizmente, isso não vai ocorrer esse ano. Por quê? Os juros são muito elevados, o crédito ainda muito restrito, as dificuldades que você tem para retomar o investimento, retomar a confiança. Então, o mais provável é que a economia comece a melhorar a partir de 2018. E aí, vai favorecer, inevitavelmente, surgir novas oportunidades, novos empregos. Então, pode esperar para 2018 novas oportunidades? Podem surgir novas oportunidades. Eu digo sempre pode. Por quê? Porque o Brasil é muito sujeito à instabilidade internacional, né? E as nossas próprias características aqui. Nós temos hoje um grau de incerteza muito grande no campo político. Nós temos um governo, que é o governo Temer, que vem sofrendo uma série de acusações no âmbito político. Então, pode sofrer um revertério esse processo. Então, isso tudo cria instabilidade, cria algum fator de incerteza. Então, não podemos garantir que 2018 será melhor. Mas eu diria que, pelo andar da carruagem, deve ser melhor. Até porque os últimos anos foram muito ruins. Antônio, você comentou que a China se tornou a segunda maior economia mundial e que ela, de 2011 para cá, deixou de comprar como comprava do Brasil. E o que o Brasil fez, de 2011 para cá, para se reinventar? Como, numa situação de crise, normalmente, qualquer país ou qualquer empresa, grande empresa, acaba fazendo. O que o Brasil fez para se reinventar a partir de 2011? Pois é, esse é o grande drama brasileiro. Quando você faz opções, do ponto de vista macroeconômico, não é tão fácil. É um grande transatlântico, na verdade. Então, você não consegue mudar o rumo de uma hora para a outra. Então, o Brasil surfou nessa onda de preço de commodity, soja, minério favorável, demanda crescente e não se ocupou de, por exemplo, desenvolver a indústria, desenvolver o setor de serviços. Muito pelo contrário, a renda gerada com a venda de produtos básicos, especialmente soja, minério, fez com que a nossa taxa de câmbio, o preço do dólar no nosso mercado doméstico, se apreciasse. Se o dólar ficasse barato. Isso nos entorpece a todos, sabe? Um período de dólar barato é muito bom, porque no curto prazo você vai, compra vinho barato, compra produtos importados baratos, pode viajar para o exterior. Só que para a produção brasileira é péssimo, porque nosso produto fica caro em dólares no mercado internacional e o produto importado fica barato artificialmente no nosso mercado. Esses dois fatores jogam contra a nossa produção. Gera um desequilíbrio. Gera um desequilíbrio, porque a gente fica mais fácil importar, inclusive produtos da própria China, que em geral tem uma grande competitividade, e nós não conseguimos exportar produtos de maior valor agregado. Eu dou um exemplo banal, mas que serve para ilustrar muito isso. Nós somos o maior produtor e exportador de café em grão. E somos importadores do café solúvel, do café em cápsulas, por exemplo. Então em nenhum momento nós conseguimos transformar a marca do café Brasil em algo que seja valorizado, embora muito provavelmente nós recompramos o nosso próprio café, só que é um preço 60, 70 vezes maior. Então exportamos café em grão e importamos o café processado. Então os maiores exportadores hoje em volume de café processado não plantam um grão de café. Então essa é uma grande distorção. E exemplifica isso que eu estou dizendo e de certa forma o que você também observava, que nós nos acomodamos em vender o produto primário sem avançar naquilo que seria maior valor agregado. Claro que há às vezes as exceções. A Embraer está aí vendendo aviões. Você tem uma Petrobras que é uma referência internacional em exploração de petróleo em águas profundas. Enfim, você tem grandes empresas brasileiras que são verdadeiras multinacionais. Temos aí duas, três dezenas de empresas bem-sucedidas em áreas de alta rentabilidade, de alta sofisticação. Mas no geral nós somos um produtor de commodities, basicamente. E com todo esse cenário econômico, falando da China e tal, olhando para dentro de casa, olhando para o Brasil, qual é a principal parcela ou o principal impacto das altas taxas tributárias em todo esse cenário econômico brasileiro? Eu acho que tem um papel extremamente relevante, porque não só a nossa tributação, às vezes ela é elevada, quando a gente olha a produção, o trabalho, mas ela é pessimamente distribuída. É uma tributação enviesada. Ou seja, ela é regressiva, em alguns casos, sobre a renda. Ela tributa muito investimento, tributa a exportação, tributa a produção, enquanto que você deveria fazer o contrário. Quer dizer, na verdade, você deveria desonerar o investimento para gerar mais produção e criar um ambiente propício à criação de valor, à inovação. Então, eu diria que carga tributária, da forma como ela é conduzida no Brasil, é um empecilho. Você tem também elevadas taxas de juros. Então, é muito caro você ter linhas de acesso ao capital. A taxa de juros básica, que é a Selic, é a mais alta do mundo, em termos reais. Mas ninguém se financia a Selic. Você vai ao banco, você vai pagar taxas de juros absurdamente elevadas. Então, o crédito no Brasil é caro e escasso. A burocracia é infernal. Então, são fatores que limitam muito a nossa capacidade de criação, de geração de valor. Você tem fatores externos, mas tem principalmente fatores internos também, que não contribuem a absolutamente nada. Exatamente. E, sobretudo, falta uma estratégia de desenvolvimento. Onde queremos chegar, em que ponto, o que toda empresa faz, toda organização, ter metas. Antônio, nós podemos dizer que o Brasil paga o preço hoje de uma cultura de não planejamento. Sim. Isso não é de hoje. Nós perdemos essa capacidade faz uns 30 anos, basicamente. Nós viramos escravos dos programas de estabilização. O próprio plano real, que é considerado um plano bem-sucedido, é um plano de combate à inflação, não é um plano de desenvolvimento. Muita gente hoje está comentando que o que o Brasil viveu na última década era ilusão. Era um crescimento irreal. Aquilo não existiu. E que hoje, de fato, nós vivemos o Brasil real. O Brasil do jeitinho, o Brasil do aperto, o Brasil de planos econômicos, de acerta aqui, do cobertor curto, cobre a cabeça, descobre o pé. Muita gente diz que hoje nós estamos vivendo a realidade. Você concorda com isso? Qual é a tua visão com relação a isso? Em parte, em parte sim. Porque, na verdade, aquele crescimento, de fato, existiu. Ele se deveu a uma fase internacional extremamente favorável, com preços, com demanda crescente, mas também a medidas internas, algumas delas muito corretas. Por exemplo, estimular o mercado doméstico. Isso é muito bom. Utilizar os bancos públicos para oferecer crédito e financiamento. Você ter programas sociais, como Bolsa Família, que se tornaram referência internacional. Tudo isso vai na linha correta. Só que, junto com isso, ao longo dos últimos 30 anos, nós combinamos uma política macroeconômica extremamente adversa, que combina, então, uma política cambial que não favorece a produção com esses demais fatores que a gente falou que também são desfavoráveis. E, por outro lado, a ausência de um projeto. A ausência de uma meta de desenvolvimento que contemplasse todos esses aspectos e fosse além de uma meta de inflação. Uma meta de inflação é importante, mas você tem que ter outros objetivos. A gente observa também que muitos programas, como, para citar um exemplo, Minha Casa Minha Vida, ele é um programa que foi muito bem visto, muito falado por milhões de brasileiros. Mas a gente sabe que os índices de inadimplência desses programas têm deixado um rombo significativo na Caixa Econômica Federal. Como é que você analisa isso e qual é o impacto disso para a economia brasileira? Bem, o que ocorre com o Minha Casa Minha Vida foi o seguinte, quer dizer, no momento em que caiu a renda do brasileiro com o aumento da inflação em 2015 e aumentou o desemprego, quase que inadimplência é um fato decorrente. Consequência, né? É consequência, quer dizer, na medida que a pessoa perde o emprego, perde capacidade de pagamento, né? Ou mesmo desequilibra o seu orçamento porque a renda dela não está acompanhando. Então, você tem que ter programas que trabalhem esse processo de uma forma a amenizar, por exemplo, alongar essas dívidas, né? E repensar a estrutura desse processo. Quer dizer, o que você não pode é jogar o programa fora porque aumentou inadimplência. O programa em si, bem bolado, ele tem suas falhas. Também muita gente reclama da má qualidade das construções. Então, é preciso corrigir o que está incorreto e usar o que todo mundo usa no mundo, vários países do mundo, o setor habitacional, construção civil como um fator gerador de emprego, gerador de renda, né? Nosso papo está ótimo. Nós vamos continuar essa conversa daqui a pouquinho, mas nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. O Foco e Gestão volta já, já. Estamos de volta com o Foco e Gestão e hoje eu recebo aqui no estúdio o economista Antônio Corrêa de Lacerda. Para você que perdeu o último bloco, falamos bastante sobre os motivos da crise econômica, mas também de uma melhora de perspectiva de emprego, principalmente para 2018. Antônio, nós terminamos a última parte aqui falando desse programa Minha Casa Minha Vida e do alto índice de inadimplência que esse programa tem. Mas a gente observa também que além desse alto índice, existem outros números que apontam que o índice de endividamento das famílias tem diminuído. Parece um contraponto isso. Uma coisa não condiz com a outra. Como é que é isso? Pois é, o que a meu ver explica isso, né? É o custo do financiamento. No Brasil é muito alto. O fato é que as famílias acabaram se endividando demais a um custo muito elevado. Então, hoje, no mercado você compra um produto e paga dois, dois e meio só com os juros, né? Que estão presentes na forma de financiamento. Então, nós teremos que pensar em desenvolver um mercado de consumo no Brasil com taxas de juros mais compatíveis com a média internacional. Não só os juros básicos, mas também o juro que é cobrado ao tomador final. Seja ele empresário, que também paga juros muito altos, ou principalmente o consumidor. Então, também houve uma certa acomodação no mercado, de uma forma geral, em ganhar muito sobre pouco. Então, talvez nós devêssemos inverter essa lógica de ganhar pouco sobre muito, quer dizer, ampliar o volume. De maneira geral, hoje a gente observa que o brasileiro tem um certo hábito de consumo. Por exemplo, o brasileiro não está muito preocupado, como você disse, ele compra um e paga dois, ou às vezes até três. O brasileiro não está muito preocupado com quanto ele está pagando no final, e sim se a parcela cabe no bolso. Isso pode e deve ser um grande problema para a economia. Uma outra questão que eu vejo que também pode ser um grande desafio é que o brasileiro tem o hábito de comprar para depois ganhar. Onde muitos países, não. O sujeito primeiro ganha e depois ele compra algo. Isso são dois fatores que, de uma certa forma, geram um certo desequilíbrio? Sim. E eles são decorrentes, primeiro, o Brasil, em geral, a maioria das pessoas tem uma baixíssima renda. Então, ele não tem a cultura da poupança. Ele tem a cultura do consumo, até porque o que ele ganha, a maior parcela da população ganha para sobreviver. E tem um paradigma, porque muitos dizem, estou comprando dessa forma para fazer uma poupança forçada. É uma ilusão isso. É uma ilusão, porque, evidentemente, ao fazê-lo, você vai pagar duas, três vezes o mesmo produto, porque os juros embutidos sobre aquele produto são muito elevados. Outra questão que me parece relevante é a ausência de planejamento também financeiro. Quer dizer, então, nós deveríamos cuidar mais da educação financeira. Educação, de uma forma geral, é fundamental para todos esses aspectos que nós estamos falando. Mas também a educação financeira. Eu acho que é um papel relevante, porque, muitas vezes, as pessoas, como você bem lembrou, elas estão mais preocupadas em saber se a prestação cabe no seu bolso, e numa perda de emprego, numa queda de renda, isso passa a ser um problema sério, do que, efetivamente, calcular o juro que ela está pagando e ter um raciocínio econômico, financeiro, da viabilidade daquela compra. Qual a sua opinião, Antônio, sobre as reformas, a trabalhista e a previdenciária? Você considera avanços? Olha, eu vejo que reformas, de uma forma geral, podem ser um avanço. O que me incomoda no processo que está sendo realizado no Brasil? Eu acho que há pouca discussão, as reformas têm sido empurradas goela abaixo, sem uma discussão mais ampla, sem uma transparência necessária, no caso da Previdência, por exemplo, e sem envolver todos os aspectos envolvidos. Que aspectos são esses? O endividamento, que é muito forte, ainda de vários contribuintes junto à Previdência, grandes privilégios para algumas categorias que não estão sendo atacados nessa reforma, e principalmente a forma com que se consegue no Congresso o apoio dos parlamentares, que é uma forma, eu diria, pouco republicana. Um toma lá, dá cá, aquela negociação de cargos e outros benefícios, inclusive ilícitos, que têm sido claramente apontados. Então, é o seguinte, nós temos que ter em mente sempre o pensamento de reformas e melhorar o ambiente institucional. Mas isso não pode ser de uma forma assodada, e muito mesmo com os métodos que têm sido utilizados. Quando a gente olha para 2018, foi a primeira pergunta que eu fiz aqui na primeira parte da entrevista, você disse que a gente pode ter esperança para 2018, deve ter esperança. A tendência é que a coisa melhore sim, principalmente no âmbito da geração de emprego. Só que quando a gente olha para 2018, nós não podemos ignorar dois fatores. É um ano de Copa do Mundo e é um ano de eleições. Qual o impacto desses dois eventos para a geração de emprego e para a economia? Eles tendem a ser positivos. Se a gente olhar, primeiro, o que a gente tem de positivo olhando para 2018? Uma inflação muito baixa, até porque depois de uma crise tão pronunciada como tivemos nos últimos dois, três anos, a inflação também cai em função da crise. Isso abre espaço para cair juros, como de fato vem caindo, e abre espaço, portanto, para um crescimento econômico melhor, um desempenho melhor do que a gente teve. O emprego e renda serão decorrências disso. O que os governantes acabam fazendo em período eleitoral é acelerar muitos projetos. Então, isso, do ponto de vista da geração de oportunidades, tende a ser favorável. O que é que tem limitado isso? A arrecadação, caiu muito, a arrecadação tributária. E há restrições, como a PEC do teto, que limitou muito a expansão dos gastos públicos. Então, isso vai ser um fator limitador. Então, o que se espera para 2018 numericamente? Quer dizer, primeiro, uma inflação baixa, inflação próxima de 4%, um pouquinho maior talvez do que teremos esse ano. Crescimento econômico. Não vai ser uma maravilha, mas pode chegar a 1,5%, 2% depois de dois anos de queda e um ano de estagnação, que é 2017. Então, de alguma forma, isso deverá se refletir positivamente na geração de oportunidades para as pequenas empresas, para a geração de emprego e também para uma melhora da renda. Nós falamos no primeiro bloco sobre a economia da China e que a China deixou de comprar algumas coisas do Brasil em 2011. E a gente, ali, naquela ocasião da nossa conversa aqui, a gente percebeu que houve uma certa negligência por parte do Brasil em estou surfando na onda e não me preocupo que hora ela vai acabar. Quais são as principais lições que o país deve tirar desse momento, que foi até 2011, o que vem sendo de 2011 até 2016, principalmente 2016 e o que mudar daqui para frente? Muito boa a sua pergunta. Primeiro, não depender de um único produto ou de uma gama de produtos. Então, o Brasil tem uma vantagem competitiva fantástica na agricultura, inegável. Estamos tendo esse ano uma super safra, que, aliás, ameniza um pouco o efeito da crise. Isso é muito bom, isso se deve a políticas públicas, o papel da Embrapa. A Embrapa teve um papel muito importante em desenvolver, por exemplo, a soja no Cerrado, que gerou um grande diferencial. Então, isso dá ao Brasil uma competitividade fantástica, que tem a ver com fatores climáticos, mas também estratégia, desempenho, produtividade. Mas nós não podemos esquecer que o setor industrial, hoje o complexo agroindustrial e de serviços, porque, na verdade, só didaticamente que a gente divide os setores. Na verdade, você está falando de cadeias produtivas que são fortemente integradas. Que em algum momento se relacionam. Se relacionam. Então, a dinâmica do setor de serviços é muito dada pela indústria, que, por sua vez, hoje você tem o complexo agroindustrial. Ou a mineração, que é a economia primária, mas pode gerar valor de uma outra forma. Ou os produtos alimentícios que são gerados a partir da agricultura. Então, você tem um campo de exploração muito grande. Então, primeiro, não depender de uma única gama de produtos. Segundo, agregar mais valor ao que a gente produz. Então, é o exemplo do... Valorizar a prata da casa. Exatamente. Então, é o exemplo que eu citava do café em grão para o café solúvel. Então, vamos criar marcas, vamos criar identidade. Eu ficava muito incomodado, uma época que eu morei na Alemanha, e as pessoas me falavam isso já faz 20 anos, mas, de qualquer forma, não mudou muito. As pessoas falavam, você é brasileiro? Vamos ali tomar um café colombiano. Nada contra o café colombiano. Só que nós temos excelentes cafés no Brasil. Mas precisamos explorar mais essa marca Brasil. E vender e mostrar que somos um pouco além do que, tradicionalmente, de forma caricatural, é visto no Brasil como vantagem. Outra lição importante, exatamente do revés que sentimos, é termos um foco no planejamento e na ação. Não é isso? Definimos uma estratégia para o país e buscar essa estratégia independente da alternância de governo, políticas de Estado, perenes. Porque é isso que faz hoje, fizeram países que se tornaram desenvolvidos, Estados Unidos, Alemanha e Japão são os três melhores exemplos, mas também países recentemente industrializados, como Coreia do Sul e China. Eu digo recentemente em termos históricos, é claro que isso ocorreu nas últimas décadas. Falar de economia e não falar do atual cenário brasileiro, principalmente no que diz respeito a um nome tão comentado chamado Lava Jato, é praticamente impossível. Muitos políticos hoje atacam a Lava Jato, atacam o Ministério Público, atacam a Polícia Federal ou atacam até a figura do juiz Sérgio Moro como os principais responsáveis pela atual situação econômica do país. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto isso é especulação? Até que ponto isso é uma forma de tirar o foco lá daquela falta de planejamento e daquela negligência de 2011 para cá? Quer dizer, aí nós entramos num outro campo, que é o campo da corrupção. Então a corrupção tem que ser combatida e nesse ponto é o grande mérito de todo esse impacto que você falou, inegável, de você combater a corrupção e limpar o país e construir novas bases. O que pode ser melhorado, a meu ver? Muitas vezes o que está sendo feito para combater a corrupção tem sido em detrimento das empresas. Ou seja, qual o melhor dos... Ah, então não pode combater a corrupção? Não, tem que combater a corrupção, mas preservar a empresa, o valor patrimonial da empresa. Ou seja, você deve punir o gestor, afastar os gestores que são corruptos, mas preservar o valor da empresa. Nós tivemos excelentes exemplos no mundo afora, na Alemanha, nos Estados Unidos, em que isso foi muito bem conduzido. Às vezes, o que eu percebo no Brasil é um certo sentimento de vingança. Como se... Ah, está vendo aquela empresa se deu mal, ela está quebrando. Também está vendo, ela foi corrupta. Só que empresa, empresa é um ente que é conduzido por pessoas. É um CNPJ conduzido por um CPF. Por um CPF. Então, esse CPF, primeiro, tem que ser punido e afastado do comando. Segundo, esse CNPJ, se ele agregou valor com base em atividades ilícitas, é natural que ele pague multa, ressarce, ressarça a sociedade daquilo que ele acumulou indevidamente. Mas é muito importante preservar a empresa. Por quê? Porque a empresa é uma forte geradora de tecnologia, de emprego, de renda. E ela é uma marca que tem que ser preservada. Então, como a gente tem excelentes exemplos internacionais de empresas que, apesar de terem sofrido problemas muito sérios, tem um grande fabricante de veículos alemão, por exemplo, uma marca conhecida, inclusive, que atua no Brasil, que fraudou os seus índices de poluição. Então, isso, por exemplo, é terrível que destruiria a empresa. O que foi feito lá foi o seguinte. Bom, os gestores foram afastados, a empresa pagou uma pesada multa, mas ela é preservada. Por quê? Porque ela é vista como um patrimônio nacional, não é só dos seus acionistas ou controladores. Então, eu acho que a gente deveria aproveitar essa experiência e fazer o mesmo com as nossas empresas no Brasil. Tirar lições, pegar as boas práticas e as lições aprendidas e que sirva para um futuro próspero. Isso mesmo. Qual a dica para a gente encerrar a nossa entrevista, de forma mais breve possível, que você daria para aquele brasileiro que está meio desiludido ou desacreditado do Brasil e pretende, de repente, arrumar as malas e partir para um outro país? Que dica você daria? O que ele pode esperar? Olha, eu acho que isso é plenamente, faz parte da liberdade de escolha. O que eu recomendaria às pessoas é o seguinte. O Brasil foi construído com imigrantes, assim como muitos brasileiros se deram bem no exterior. Agora, não se iluda em conhecer um país só nas férias. Porque uma coisa é você conhecer um país como turista, que você tende a ver só as maravilhas, e outra é viver mesmo no país. Então, esteja preparado para, primeiro, não existe problema só no Brasil. Outros países também têm outras formas de problema. E identificar se é realmente aquilo que você quer. E aí eu acho que a liberdade de escolha, assim como tem muita gente que quer sair do Brasil, eu conheço jovens que estão vindo para o Brasil, porque exatamente aqui tem muito a ser construído. Eu costumo dizer, Antônio, que eu não vou desistir do Brasil. E não vou mudar daqui. Eu vou ficar aqui e fazer o que for possível, o que tiver ao meu alcance, para contribuir com uma mudança. É isso. E o exemplo que você citou é muito válido. Eu acho que também a gente não pode se restringir a votar. Isso é muito cômodo. Ah, eu fiz a minha parte, eu votei. Não, mas e a sua influência como cidadão? Exato. Essa parte nossa é uma vez a cada quatro anos. E o que a gente faz durante os quatro anos? Durante os quatro anos. Então nós temos que cobrar mais, nos organizarmos como sociedade, fazermos valer mais a nossa posição, a nossa opinião e influenciarmos nas decisões. Antônio, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Foco em Gestão. Muito obrigado pelo convite e uma satisfação. Legenda Adriana Zanotto